Eu descei do outro, vindo pra debaixo do Cat Três, três comeram pro GAT Embaixo do Cat? Uhum Verte, verte Para a bola, negueça Mas o Michel ta jogando muito Nós seguramos demais Tamo soltinho Tá fora, tá no terra Beleza Que jogamos o último cachorro Pra me refazer pelo que eu te perdi